Na Câmara, desculpa, obrigada Ari. E na semana passada eu trouxe aqui sobre essa divergência, se o nome do Museu da Imagem do Som deveria ser o nome do ex-prefeito Firmino Filho, Torquato Neto, o Chagas Júnior do Salve Rainha, e hoje foi colocado em votação, graças a muita insistência do líder do prefeito Antônio José Lira, esse veto do Palácio da Cidade. A gente tem aí as imagens, porque havia uma discussão sobre a legalidade da votação do veto, se já tinha um decreto especificando o nome do museu, e o presidente Antônio Samuel retirou de pauta o veto. E o líder foi lá, tem aí as imagens, na mesa diretora, para colocar de fato outra vez esse veto em votação. Ele tentou uma, tentou duas, tentou três, tentou umas mil vezes, até que conseguiu que o veto fosse analisado. Resultado, a base do prefeito, com algumas ausências, alguns nomes se ausentaram do plenário durante a discussão, conseguiu manter esse veto, com o compromisso de que vai ser defendido junto ao prefeito, que seja, que prevaleça a primeira ideia de homenagear, não Firmino nem Torquato Neto, mas sim o Chagas Júnior lá do movimento Salve Rainha, movimento de ocupação cultural, que à época encontrou o prédio lá, da Câmara de Vereadores de Teresina, o antigo prédio lá no centro, que hoje vai ser o Museu da Imagem do Som, e promoveu shows, exposições, apresentações culturais, então, para reconhecer esse legado, no compromisso que foi, tem aí na fala, da vereadora Graça Amorim. Aí, presta atenção aqui, então, o compromisso é... Que a bancada, a bancada do prefeito vai defender junto ao doutor Pessoa que prevaleça o nome do Júnior. Certo. Aí, mas só tem uma treta aí na história das inteligências artificiais, Ari, por favor. Ainda é o mesmo tema, é a sequência. Está encadeado, ó. Falando de Graça Amorim, falando de beijinho, falando de Evandro Ide, como é isso, hein? É da Polínia ou da Poliex? É, a Polínia ou a Poliex. Olha aí, Ari. É da Polínia. A vereadora Graça Amorim treta com o colega Evandro Ide e ganha um beijinho do presidente Enzo. Vamos ouvi-los, começando com... O Evandro, né? O Evandro Ide. Porque ele diz que, na prática, a manutenção do veto impõe que o nome seja o do Torquata. Aí ele explica. O prefeito encaminhou a mensagem de veto, inclusive informando nessa mensagem que já existe a definição do nome como Museu da Imagem do Som do Torquata Neto. E a liderança do prefeito aqui informa que, não, nós vamos trabalhar para botar o nome do Júnior. Não, rapaz, mas o prefeito, se eu não acreditar no documento que vem da prefeitura oficial, onde é que nós estamos? Então, assim, o veto foi derrubado, votei pela... Foi mantido, me perdoe, votei pela derrubada do veto. Mas agora a gente quer e vai exigir que o Museu da Imagem do Som seja realmente definido como o Júnior. Assim como queria o prefeito Firmino lá em 2016, quando foi aprovado o requerimento aqui nessa casa. Agora, graças a Mourinho. Sugestão dessa casa, de que a garantia nós não podemos dar porque o prefeito é o doutor Pessoa. Mas, exatamente, a defesa que fizemos foi do cumprimento da lei orgânica do município, de que a prerrogativa de denominar prédios públicos é competência privativa do executivo municipal. Então, só o prefeito pode. Os vereadores podem, sim, fazer a sugestão, como fez o vereador Dudu em 2016, através de um indicativo, um requerimento nesta casa, a prefeitura de Teresina pedindo que o Museu do Som e Imagem, que seria inaugurado nessa cidade, tivesse o nome do ministro Júnior, pelo trabalho que ele fez ao idealizador do Salve Rainha. E aí, só para arrematar, a competência está entendida que é do prefeito de fazer essa escolha. Pelo veto mantido, atualmente, seria o nome de Torquato Neto, mas aí é prerrogativa do prefeito fazer essa alteração para o nome do Júnior, como defendeu hoje boa parte da bancada, inclusive da base do prefeito, mas a decisão é dele. Bem, primeiro que eu quero dizer, o mais importante é que o Museu da Imagem do Som funcione, e é isso aí que a prefeitura está fazendo, botando para funcionar, fantástico. O primeiro é a coisa mais importante para a população, ok? Pronto. O nome é importante? Também é. E fica a questão de quem é mais merecedor, eu, no caso, tenho a minha opinião, mas não vou expressar. Se é o Francisco Júnior, Torquato Neto, Firmino Filho, acho que é até fora do páreo, porque nem mesmo os ligados a ele defendem. Então, a dúvida é Torquato Neto ou Francisco Júnior. E tem a questão legal, como foi explicado aí pela vereadora, João, é competência privativa do Al-Qaeda. É não, porque a gente está chegando na eleição e todo mundo quer aparecer. Porque eu não era nem para colocar o negócio desse em discussão. Mas deixa a parte, a Câmara está muito sem ter projeto para analisar, ou sem perspectiva. Porque vai discutir uma coisa que tem um prerrogativo? Qual o objetivo disso? Se o Francisco me diz, qual o resultado prático de toda essa discussão? Zero. Resultado prático, zero. O senhor terminava. Resultado prático, zero. Não, porque eu sei lá, vem com aquela mãozinha antes da pessoa falar. Meu irmão, é porque hoje eu estou com o meu tempo, né? Mas espera aí, deixa eu falar. Qual o resultado prático de zero? A prerrogativa do prefeito. Isso tem um nomezinho que se chama caráter discricionado da administração. Isso é um poder definido, não é uma prerrogativa do executivo. Então, eu acho que, sinceramente, a Ilda fica lá dificultando para botar um veto. Eu acho que o ex-errou, o outro ex-errinho errou, todo mundo errou. Não tinha nem que ter discutido isso. Vai, Ananias. Olha, é prerrogativa do prefeito, sim. Agora, eu sou defensor do nome do Júnior. Acho que isso já estava até resolvido antes. Não sei por que se criou essa celebra toda. Acredito que o prefeito possa reavaliar e fazer essa justa homenagem ao Júnior. Pois não, Ari? Olha, o Amadeu falou uma coisa, eu detesto concordar com ele, mas vamos lá, vou ter que concordar dessa vez. De fato, o importante é que a obra seja entregue. Eu conversei com o superintendente da Saad Centro hoje, o Roncalinho, e ele me disse que o prédio está pronto, o restaurante lá no Rufthof está pronto, ele está cotando agora a parte de mobiliário e museologia, que vai haver um museu lá dentro, e a inauguração está prevista para dezembro. Então, faltam apenas quatro, cinco meses para que a população tenha esse espaço de cultura e de lazer no centro da capital, ajudando a revitalizar o centro. E eu defendo também que valha a indicação do vereador Dudu, de que seja o nosso querido o Júnior. Vamos agora, o Joãozinho mandou uma foto aqui do gente que vê a gente dele nos vendo. Verdade, né, João? Porque também o cara diz, ah, eu assisto vocês e tal, tem que provar, não é, Joãozinho? Aí, é o Ângelo aí, faz parte do grupo, peripécio do João Carvalho. Ministro das Comunicações do Presidente Mão Santa. Olha que coisa bacana. Chegou a sua chance de morar no bairro mais cobiçado de Teresina, Ilhotas. O maior é bem localizado, com acesso a vários serviços estratégicos, Ilhotas. Você vai se encantar com o Sky Residence 2, é um lançamento da RAS Engenharia. Acesso fácil.